O povo do município de Santa Luzia saber que não é só pra lá Tá ruim não, é no município todo, tá ruim Ao vivo e agora Cabacaio De qualquer forma, é uma vergonha, entendeu? Um município com 90 mil habitantes, não é isso? Aproximadamente 90 mil habitantes, não tem uma patrulha, não tem uma infraestrutura, entendeu? Cadê a prefeita? O que ela tá fazendo? Tá com 5 horas de viagem, eu saí lá e caí, eu gastei 15 minutos e hoje gastei 5 horas pra ir e voltar Isso é uma vergonha pra prefeita Você tem algum recado? Não, o recado que eu vou dizer é só que é a vergonha e fazer as pontes Como vocês viram, hoje foi um dia de aventura em uma das estradas do município de Santa Luzia Eu tentei viver o máximo possível dessa realidade, inclusive andando na lama, passando por cima das pontes que eles passam Porque a gente quer mostrar, em uma série de 30 dias, essa situação em que vive o povo de Santa Luzia Tô feliz porque tô fazendo o meu trabalho, mostrando a realidade e, acima de tudo, mostrando essa realidade de um povo que precisa muito das ações do poder público local Tchau!